Fala galera, hoje eu vou ensinar a vocês a construir esse sistema de aleatoriedade. Ele vai mostrar sim ou não, cada vez que você apertar esse botão. Aqui deu sim, não, não. Assim vai, aqui tá com 50% de cada, eu posso mudar isso, tipo se eu colocar duas espadas, vai ter mais chance de sair o sim, que é o da espada aqui, do que sair o não. Vamos testar. É, tá conforme o meu previsto, tá saindo bastante sim. Agora se eu colocar mais bloco assim, não adianta. Eu tenho que colocar blocos diferentes pra aumentar a chance de sair esse lado aqui, o não. Eu tenho que colocar blocos diferentes, não precisa ser bloco, qualquer item que seja destacável. Estou pondo aqui alguns, assim vai ter duas chance de sair o sim e seis chance de sair o não. Saiu dois sim aí no começo, mas tá vindo bastante não. Agora é bem aleatório, porque o liberador aqui, o dropper, ele vai jogar um item aleatório daqui de dentro pra esse funil aqui. Daí esse funil vai mandar um sinal aqui pra cá. Se aqui dentro desse funil vim uma espada, vai gerar dois de carga aqui. Daí vai chegar nesse outro aqui e vai acender o sim. Daí como tem dois de carga, ele tá acionando aqui e tá desligando o não. Se aqui o liberador soltar um item que é destacável e vai até 64, vai gerar só um de carga aqui. Então vai apagar essa tocha, que vai acender essa e vai acender a lâmpada não. Se fosse, tipo, só assim, um sistema assim, não ia funcionar. Se eu fizesse assim, tipo, quando eu vi esse espada aqui, ia acender o não, o sim. Só que daí vai acender o não também aqui, tinha que ter um repetidor. Vai acender o não também. Quando viesse o bloco aqui... Não tá chegando assim não. O bloco ia funcionar certo, ia acender só o não. Mas quando viesse a espada ia acender os dois. Por isso que tem que ter um sisteminha aqui pra cancelar isso. Vou mostrar como que vocês podem fazer. Eu deixo assim, primeiro, mais alto. Ele coloca o funil virado pro dropper. Coloca um botãozinho aqui pra apertar. Aqui dentro você coloca um item não destacável. Não precisa ser espada. Pode ser qualquer coisa que você não consegue pôr em cima, assim, um do outro. Tipo, essas ferramentas aqui. Esse livro encantado, qualquer coisa assim. E um item destacável. Eu tô pondo um bloco de exemplo. Daí aqui você puxa um pouco pra trás. Coloca um comparador. Aqui. E duas headstones. Daí pra esse lado você puxa... Não precisa ser assim, pode ser inverso também. Pra esse lado aqui. Mas eu vou fazer aqui porque lá no outro eu fiz assim. Puxa uma ligação de headstone aqui. E tá pronto. Tem que pôr um repetidor aqui, senão o sinal não chega. Agora pra esse lado é um pouco mais difícil. Você coloca um repetidor aqui. E uma tocha aqui. Headstone na frente dos dois. Um bloco. A headstone por cima. E uma tocha. Já tá pronto o sistema. Agora quando eu apertar vai acender um dos dois. E se você quiser fazer com mais números também funciona. Tipo é só eu fazer assim. De dois vai pra quatro. Depois de quatro vai pra oito. Pra dezesseis. Sempre dobrando tanto. Aqui eu aproveito esse sinal que veio desse lado. E faço outro dropper. Com o funil virado pra ele. Daí eu coloco aqui dentro mais um de cada. Aqui eu coloco o comparador. É o mesmo esquema. Só ir fazendo assim. Aqui eu vou colocar pra esse lado que vai ficar melhor. E aí eu coloco aqui. Bom, aqui vai acender ou essa lâmpada. Ou essa aqui. Ou essa aqui. Tá um sistema com três. Vamos testar. Tá acendendo. Só que assim. Essa aqui tá com cinquenta por cento. Essa com vinte e cinco. E essa com vinte e cinco. Pra arrumar isso eu coloco mais. Mais um bloco aqui. Ou um item destacável. Que agora cada uma tá com trinta e três por cento de chance de aparecer. Se eu quiser fazer com quatro. Daí eu venho desse lado aqui. E também faço aquele sistema. Aqui dá pra fazer mais alto. Fica até melhor. Só perdi aqui. E aí você faz de novo aquele sistema aqui. Daí você põe uma lâmpada aqui. Depois você pode puxar a ligação e colocar as lâmpadas onde você quiser assim. Eu só tô pondo aqui pra mostrar como que faz mesmo. Agora o sistema vai acender uma dessas quatro lâmpadas. Aqui não tá bonito. Eu fiz de qualquer jeito. Mas. Primeiro eu vou tirar esse aqui que eu pus. Pra ficar vinte e cinco por cento pra cada uma. Então quando eu apertar. Vai acender uma das quatro. Acendeu ali do canto. Não tá dando pra ver as quatro mas. É isso aí. Ah aqui faltou os itens. Por isso que não tá acendendo. Isso. Aí. Agora tá certo. Acendeu aqui. Aqui tem vinte e cinco. Não. Tem cinquenta por cento de chance de vir pra esse lado. E cinquenta de vir pra esse. Se vir pra esse vai dividir os cinquenta em dois de novo. Vai vinte e cinco por cento de chance pra esse. E vinte e cinco pra esse. Se você quiser sacanear. Tipo. Fazer uma loteria que você roube. Que eu vou ensinar no próximo tutorial. Você pode colocar mais chance do cara não ganhar nada. Tipo. Vim aqui. E colocar bastante espada. Que se for. Esse aqui. Se você acender esse aqui o cara não ganha nada. E você quiser sacanear. Você coloca mais espada. Vai ter mais chance de acender esse aqui. Aí você que decide como faz. Mas o tutorial vai ficar por aqui. Falou. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.